Quem que tá de aviso prévio nessa daí? Ou eles não avisaram, eu acho que ninguém... O certo é não avisar, falar assim, alguém que tá de aviso prévio, aí fica na mente da galera, aí ganha da experiência, tá vendo? É, isso aí é em Brasil, Donk. Fica estressado não, velho. Olha o NAC aí, ó, calminho, calminho. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. O recordista Donk. Uuuuh. Nossa, que isso, cara. Primeira kill do jogo já. Meu Deus. Meu Deus, mas aí... Que isso? Bora, Exit. Pensou em Clutch, pensou em Exit. Cara, a gente tá ligadão no 220, tem kit, tem smoke, já tomou melada, terminaram. Que retake é esse, meus amigos? Os caras já aparecem dando bala, velho. Bom... 4, Spirit, 1 e BR? É fé. É fé. Nossa. Já caiu ali, né? Foi de balada. Foi de balada. Não, não, eu acho que tava. É, aí. Cara do totem. Pô, eu te opero. Beleza. Legal. Equilibramos o round, só que aí não esperou as... Beleza, 2x2. Ele passou. Ai. Ah, que azar, velho. Que azar, velho. Azar de um, sorte do outro. 2, tem kit. Já vai metendo o defuse direto, ó lá, ó. Oxi. Oxi. Essa é... Tá aí, seu 7x1, Liminha. Dreadlock. É, então. A gente precisa montar o bondezinho. O bondezinho. Chopper. Vai caindo a nossa casa. Aqui eu já sei a entrevista do final de jogo. Mas vai também caindo a casa do bom que 1x3 é só Exit. Exit. Né? Agora pegou a informação. Aí é o Snowball. Sabe o que é bom bebê? Exit. Vai ter problema. 8x1. Fora tranquilidade aí. Difícil, senhores. Difícil, velho. Difícil. Tempo. Tempo esse palco. É duro, Limas. É duro. Oh, Insane. Conseguiu ali, né? Já duas, três kills. Uma, inclusive, né? Com a ajuda do Magix pra cima ali. Matou o companheiro. Insane. Vai plantar? Quem sabe, né? Quem sabe? Voltamos. Voltamos. Putucado. Beleza. Insane jogou aqui, velho. Belo round. Belo round. Olha aí, ó. Belo round. Insane, velho. 8x2, velho. Falou, ó. Bombe B. É nosso. Legal. Chopper vai vindo por trás. C4 já tá... Ué, ué, tá andando um de costas pro outro. Tá andando um de costas pro outro. Ué. 4x4? 4x3? Não entendi nada. 4x2 e 4x1? Duro, velho. Duro, 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 duro. Aí eu já sei, Peter, que que é isso aí, pô. Que? No final do jogo, se a gente estivesse lá, a gente ia entrevistar alguém e ia falar Ah, não, que é o Snowball, né? Safe? Que? Nas bocas pequenas, na grande mídia aí, né? Também saiu que Lucãozzi... Lucãozzi estará indo para o MIBR, né? Pois é, viu? E saiu recentemente, saiu depois da primeira vitória do MIBR. Foi, foi, foi um passo. Foi um passo. O próximo passo é não perder mais para a 9z e ir para o Tier 1 ali, né? E aí, vamos ver. Os caras não vai, bomba 5x5, bomba plantada, os caras não vai deixar o ame, saca? Ele sabe que, pô, já teve momentos que o cara parecia o Kawan Reynolds, não é? Ou como é que era lá? Ai, velho. Ficamos longe, velho. Ficamos longe aqui no mapa da nossa escolha. Mas o próximo mapa qual é? O próximo mapa vai dar a Gude, velho. O próximo mapa vai dar a nós, velho. Tiro. Tomamos uma chineladinha, hein, velho. 3x2, bom a plantada. Não, aqui tu vai saber responder, velho. 13x2. 13x2, velho. Porque, ó, com todo respeito, quando eu comecei a jogar, estava ali no, mais ou menos ali no, quando eu comecei a ir para o Nacional, você estava, mais ou menos, no final ali. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Aí, ó. Está pedindo, né? Olha lá. Está pedindo. Beleza. Vamos lá, sério. É isso. Estamos na frente, hein? Vamos. Estamos na frente, velho. Estamos na frente. Aí. Legal. Legal. Valeu. Um por um. Beleza. Insane. Consegue a kill? Está penetrante, hein? Está penetrante. Ai. Safe. Beleza, safe. Nossa. Nossa. 2x2. Olha a vida do Tonk. A soja é a esquerda. Nossa. Ah, beleza, trope. É só o Shiro. Mas tem que tomar muito cuidado. O Shiro sabe da posição do safe. Safe está de olho desconfiado. Ai. Mexe de... Nossa, estamos saindo. Nossa, o drop está indo. O drop está indo. Está indo. Ele tem o Lotovo. Não jogou. Pegou na saída, linda. Vamos. Rebeza, rapaziada. Beleza, velho. Pô, esse momento se chama felicidade, velho. Isso, velho. Ó. Caiu. Gradinha B. Drop desceu. É o drop que é o IGL, VTX. Drop desceu. Você está desatualizado, pô. A mula do cat não apareceu. Opa. Você está desatualizado. Legal, hein, Sunny. Ó. Ó. O Chopper não tem essa movimentação. O Chopper não tem essa movimentação. 5x3. Foi fechando mais ainda o drop, ó. Muito inteligente, velho. Dificilmente não vai pegar uma kill. Ele não pegou. É. Não pegou. O Donk foi olhando. É, o Donk, né? O Donk, ele é voraz. Não plantaram. Já chegamos, velho. Já chegamos. Ó. Pegou. Legal. Pegou tudo. Pegou tudo. Não, não vai para cima, não, pô. Não vai para cima, não. O cara precisa pegar a bomba. Precisa clicar. Ele vai dar fake plants, aí, ó. Aí ele fica sem tempo. Aí, isso, ó. Aí, que beleza. Vamos 4x0. Vamos. Beleza. Pô, já estou feliz. Vai passando todo mundo pelo ciclo. De lá embaixo tem o Exit, né? Vai jogando muito. Posição exótica do safe, né? Toma. Legal. E a W, né? Ele se enfiou ali no meio da caixa. O Exit agora. Vai reposicionando. Aí, meu cachorro. Ficou ali. Opa. Beleza, drop. Toma. Nossa, boa HE. Toma. Boa, drop. Olha o que aí, galera. Ai. Legal. Não vai ter 5x1, não, porra. Aí, ó. Captou errado. Já estamos esperando. Olha lá. Toma. Aqui é de zero, hein, rapaziada. Aqui é de zero, porra. Quando que a Spirit vai fazer 1, hein? Por quê? Desse jeito? Vocês nada. Vocês. 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 Falando que estava sem vontade. Vocês falando que estava sem vontade. Que está achando que vai perder. E eu estou aqui. Não é? O teste está de prova. Cuidado. Cuidado. Legal. 3. Ai, 3 contra 4. Cuidado. Não é o Mãe do Seito. O que ela estava falando lá? Nossa. Que acho. Ainda pulando, porra. Ainda pulando. O que foi isso, né? O que foi isso? Ah, é o round. É o round Brasil. Lady Brasil, né, velho? Lady Brasil. 6 a 0. Tudo bem. Tudo nos conforme. Ah lá. Aí nós tomamos o TecNine. Correria 2x3. Quando vai ter aquele minezinho? Aqui é Snowball! Aqui é Snowball! Ai, caramba, velho. Aqui é Snowball! Ai! Beleza, existe! Legal, safe! Legal! Fui! Mata, mata, atira! 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 Vai morrer, vai morrer! Matiu! Ah! Ah! A verdadeira pergunta que fica no ar é por que o Donk tá trocando o tiro no C.S. e não na vida real. Pai Putin deveria convocá-lo. Nossa, o Zontix ainda tá parado esperando subir do duto aí, ó. Inacreditável, velho. Legal, drop. Valeu. Legal, legal. Não, 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 tá ótimo, já pegou o kill, não repica não. Repica não. No pé. Nossa. Ai, 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 ai. Tem ninguém lá no Bombe B. Existe o mundo. Pelo menos, surpreender, né? É, então. Ai. Beleza. Beleza. Aí, X1. E é o Donk. Nossa. Ah, olha como ele é ligeiro, velho. Olha como ele é ligeiro. Com o Z9 de HP, ele brinca, velho. Ele brinca, brinca muito, velho. Brinca muito, ó lá. Brinca muito. Caramba. É uma mentira esse placar aí. É, esse é o mapa que o Brasil fez mais pontos na Spirit o ano inteiro. Seis pontos. Aí. É, e ainda estamos no décimo primeiro round, velho. A Spirit enfrentou MBR, Imperial e Fury esse ano. E nenhum dos três tinham feito ainda seis pontos na Spirit em um mapa. Sério? É, foi tudo... Foi tudo... Imperial perdeu de dois, a Fury perdeu de quatro. E de três. Eu queria voltar no tempo para aquele 6x0, velho. É. Legal. A gente vai ganhar esse round. Um x1. E a gente sabe onde ele está. Ai. Caramba, que tem... Beleza. Linda, 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 linda. Vamos. Vamos. É isso. Olha aí, ó. Isso. É tudo ali, ó. Chopper. Ah, eu gosto quando a gente está indo lá do Chopper, velho. O Chopper é no máximo uma kill, velho. Já pegou uma kill. Mas é, já... Minha, dá uma olhada no jogo fast. É uma plataforma enorme, e você tem que sobreviver e aumentar a plataforma, seria God. É um solo de presunto aí, Chavinha? TX4? Tô, saudade, um sanduíche de presunto, velho. Nossa. Sanduíche de mortandela ali, minha. Nossa, lá do mercadão. Esse é forte. Esse é, né? Caramba. Com queijo ainda. Com queijo. Nossa. Beleza. Valeu, valeu. 3x2, tem. Lembra que tá zoado ainda o tiro. Pegou de lado ali, Zitão. Você vai de base. Eu gosto de você, mas acho que você tá indo de base. Já plantamos. É na fé. Tem jogador zoado nos caras. O drop tá dando a volta. Você tá indo de base. Bem, Zan, entrar na casinha e segurar um pouquinho, tá ligado, velho? Um pouquinho. O queijo. Porém, vai ser... Dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. Ah, valeu. É. Valeu, velho. Valeu. Bomba plantada. A gente pegou de lado, não. Que ali... Ele foi ligeiro, velho. É, Inicio. Tomou uma pavora ali. Falou, mano. Esse cara tá de olho, velho. Esse cara tá de olho. Pode rampa, porque... Ó. Beleza. 3x3. 3x3. E o Bomba B é todo nosso. Vai ser um 3x3 com bomba plantada. Mas matou os dois caras ali, ó. Ó. Maravilha. 3x3 com bomba plantada. Vem, ó. Bora, barrinha. Desce. Que locação é aquela que o cara não matou lá, velho. Beleza. Lida. Carambesite. Lida, porra. Linda. Que beleza. 20º round. Nada, nada. É por isso aí mesmo. Correria. Tem Tech N9ne, tem AK. É perigoso, porque, né, é um round aí que é difícil. Beleza, hein, Sunny. Já vira duas armas, ó. Aparece a mula do Cat? Ai, não apareceu. Já virou duas armas, velho. Bomba B. Já desceu dois. Só que a gente não foi lá pro Bomba B, ó. Sem desespero. Nossa! Toma! Vai, Dante. Insane, o que que ele fez? Vai, vai. 20 barra 11 pro Insane aí. Que isso? Tá achando que é festa aí, Tom? Que toma. É impossível mais a gente matar os dois, né? Não é. Aí, ó. É. Acabou, rapaziada. Acabou. Acabou. Vai espantar o fantasma da Zika. O MBR ganhou o mapa da Spirit, velho. Beleza, beleza. Nice. Vamos. Porra. Que beleza, velho. Tá aí, pô. É isso que o povo quer, velho. É isso que o povo gosta. Tem que acreditar, porra. Tá vendo? Dá pra ganhar pros caras. Os Spirit, MBR, MBR, Spirit. Tamo de TR na Anubis, velho. Ruim não tá. Ó, 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 ó. Ué, 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 ué. Meu Deus. Beleza, beleza, beleza. É, vai cobrar. Não vai deixar também. Beleza. Beleza, 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 beleza. Insane é hit. Bomb B é nosso. Toma, toma, toma. Beleza, Insane. 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 O Eriquito tá postando negócio de sapo cego aí, ô Eriquito. Maravilha, maravilha, filho. Valeu, 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 valeu. Contra time tier S, tá ligado? Mas o segundo mapa foi nosso. A gente tem que valorizar cada passo. A galera que é título, a gente não ganha em jogo com time tier S. Talvez seja o segundo jogo de vitória de tier S da história. Ai, 7 de HP, mas o Bomb A é nosso. Tá vindo todo mundo. Cuidado, safe, cuidado, safe. Ai, caramba, ficou vendido. Safe que tava com, né, um HPzinho ali, até que de boa. Exit, exit. Ai, valeu, valeu, valeu. Pensou em clutch, meus amigos. Pensou em exit, velho. Vamos parar aqui. Toma tiro, toma tiro. Ah, meu, é sério mesmo. 3 de cama, 2x4, beleza, safe. Mais uma kill. Não rasgou, não rasgou. Ai, chegou o Gunk, o Gunk chegou. 3x2, 3x2. Pô, memora muito, porque sabe da importância aí do round, né? Muita gente falando de cheguei agora, o MBR ganhou o mapa. Pois é, esse é o momento que muita gente ia estar chegando e falando. Pô, cheguei agora. De quanto minha gigante o MBR ganhou, né? Da pequenina, a Spirit. Tá rolando ainda, velho. Terceiro mapa. Quem ganhar aqui pega o vencedor de G2 e 3D Max, pô. Você vai poder ver ao vivo e a cores, a história sendo feita, velho. Com o MBR de jogo valendo, classificação para os playoffs. Grupo B, né? Top 12. Top 12. Tô me encurralado aqui no meio, né? Nossa, pegar esse giro agora. O giro não decidiu se ia pra base CT, pra base TR. Se ia pra trás, se ia pra frente. Ficou no ângulo aí, ó. Beleza. Ai, levou um ainda. É pegar esse cara do altar. É pegar esse cara do altar. Caramba, eles estão bem cruzadolas, ó. Bem cruzadolas. Nossa. Ai, valeu. 4x3. Tá bem difícil, velho. Found difícil dos caras. Bem cruzadolas. Bem cruzadolas. Bem direitinho. Cara, é bom, velho. 4 de CT já deu uma embaçada. Vai embaçar mais com a nossa economia agora, velho. Calma. Que viagem é essa? Apocão tá como... Apocão comentarista de futebol? É? Como é que é essa? Dá apocão. Top. Ai, tá queimando. Beleza, beleza. Beleza. Novamente, aí, bombear é nosso. C4 plantada. 5x5, tudo igual, velho. Um bom round aqui. 5x5. Os caras ganham. Ui. Lá vem, Shiro consegue aqui. O Magix também. Tem que pegar mais um. Tem que pegar mais um. Pega ele. Ai, ainda matou o Magix. Ai. Calma, calma. Errou. É, é a Smoke, né? A Smoke deu aquela segurada ali. Ele gosta, ele gosta disso. Bora, safe. Vai, safe. Nossa. Ai. É, correu, 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 correu. Correu, 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 correu. Um tiro. Caga. Ai. 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 Caramba, eu não acredito. Ai. Mano da visita. Beleza, Insani. Ai, Don't. Pô, é brincadeira o que esse menino faz, velho. Pô, segunda kill ali. Nada a ver. É. O que é que as balas seguem. O Donk, no que é pra levar um, ele leva dois. É. E eu, no que é pra levar um, eu levo menos um. Eu ainda atrapalho do lado, você é? Eu ouço, Aliminha. Você não tá sozinho nessa, velho. É o dilema aí da maioria dos aqui presentes, Aliminha. Vêêêêênha. Legal, mano, 6x6, primeiro tempo, três palavrinhas aí, né, valeu, valeu, valeu. Brita, brita. Ah, beleza, ai. Não passa. Vai, Insane. A de melancia pega, hein. Ah, essa de melancia pega, você vê? Ela rasga o HS como quem não quer nada. Vai, espírito, vai. Já pegou o primeiro. Vai, espírito. Temos aí, né, exit, drop lá no bombear. Quem tá olhando o meio é o safe ali, ó, safe do safe. Entrega tudo. E vem pro cobre. Cara, tá mal essa espírito, hein. Pega a de melancia. Ai, tem teu dono. Correu. Pega. Olha o skill dos caras da espírito. Beleza. Chate. Não é muito longe, não. Olha aí. Legal, exit. Vamos. É que a gente não acompanhou, né? Que tava com os direitos e ninguém acompanhou porque tava com outra galera os direitos. Mas a espírito vem de título, né? A espírito vem de título. Meu Deus, mano, foi lutear. Calma, calma, tamo? Não, pô. 2x5, pô. Legal. 10 de HP. Calma, tá sob controle. É, ó lá. O xe não vai nem plantar, não vai nem plantar. Tá sob controle. Caramba, é 9x6, rapaziada. Resetou, resetou. Resetou. Valeu, valeu, valeu. Vamos, lumba. Também o drop, né? Que tá chegando, tá com uma arminha ali. Ai. Donk. Ai. Ai, ele vai levar mais um ainda. Cuidado, cuidado. Cuidado. Porra. Ai, 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 ai. Ele é muito bravo, velho. Ele ganha sozinho, né? Tá maluco, velho. 21 barra 10. Caraca. Opera ele, opera ele, PHK. Operadinho. Vamos. O que é isso, gente? Eu tô maluco. Isso é Brasil, rapaziada. É o CS Art. Bonito. Ué. Ah, pô, aí virou pra ele. Calma. O cheiro tá de adame. A vida do Insane tanto faz. A C4 é nossa. A Smoke ajuda. Vamos. Que isso? O tiro que o safe deu. Oh, sombrinha. Toma. 20º round. Faltam dois pontinhos pra classificação antecipada. Ai, ai, ai. Beleza. O que você tá jogando, safe? 4x3? Mano, é só o donk. Ah, safe. É só o donk querendo, velho. Vamos. Legal. Legal. Caiu. Caiu o donk. Caramba. Você nunca mais vai falar lol pro Nackle, minha. Olha aí, ó. Ai. Ai. Bora, Insane. Bora, Insane. Não acredito. Mantém. Mantém a pegada. Bora, Insane. Acredita. Bora, Insane. Já sabe. Vai, mano. Olha lá. Queimou. Ele ouviu queimando. Ele ouviu. Lindo! Não, não, não. Bora, safe. Bora, drop. Safe. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, ele veio. Não, 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 não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vai passando. Você pode atacar com ele. Fake Plants. Tem que tomar cuidado. 4x3 ainda não plantou. Já chegou lá com ele o Chopper. 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 Flash. Legal. 2x2. 3x1. Ai. Valeu. 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 São 3 match points. Opa. Opa. Legal, legal. É caos. É caos. Ai. Nossa. Não tire. Não escuta esse estado. Legal. Legal. Vamos. Legal. 1x2. Meu querido. Tira a camisa. O Donk tá morto, rapaziada. Nossa, o Shiro... Ai. Ele não erra. Ele não erra. Ele não erra. Ai. Tudo na mão. Pensou em Clutch? Pensou nele. Existe, tá jogando muito. 21 barra 14. Vai, vamos, Existe. Ah, não acredito, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Ah, nós vamos meter 3x0 aqui, ó. Não! É, azedou, rapaziada. Azedou. The house is down. The house is down. Nossa senhora. Caramba, foi bom enquanto durou, velho. Não é? Ó, ter culpa sua, japones. Vou cancelar o sub. Olê! Ah, o Shiro. O Shiro, aquele tiro do... Aquele espeto do Shiro no último round. Cagou-lhe tudo. Pô, cagou-lhe tudo, velho. Caramba. Doze é doze. Os caras viraram, rapaziada. Os caras viraram. Ai. Ai, beleza. Beleza. 4x3. Bora, Existe. O Existe. 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 Que isso, Existe? Que isso, Existe? Que que tu tá jogando? Bora, sapão. Calma. Não dá tempo. Sem tempo. Sem tempo. Sem tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Não deu tempo. Sem tempo. Sem tempo. Sem tempo. Calma. 13x13. Nossa, ainda tomou. O tiro ficou vivo. Vambora, velho. 13x13. Fizemos ponto de CT, velho. Mostra logo esse potinho, a Eliminha. Mostra logo esse potinho, a Eliminha. Poção dura. Tem que ter um timing, ó. Aí. Aí, ó. Legal, legal. Legal. Ai. 3x3. Tem o Lurker lá no meio girando. A C4 tá voltando. É o Lurker plano B. No plano B tem o BR-N-Zan. A BR-N-Zan tá desistindo do mapa. Tá desistindo do Bomb lá. Caramba. Beleza. Tá bom. Não tá ruim. Ganhável total. É ganhável total. Pô, o Magix pode até pegar esse aqui hoje. Pô, já sabemos. Já sabemos. Só treina ele. Passou. Lida. Caralho. Ó, o Insane. Olha no Insane. Olha no Insane. Ele vai chegar por trás ali legal. Olha no Insane. Olha no Insane. Olha no Insane. Olha no Insane. Levou, Donk. Levou mais. Olha no Insane. Beleza. Na roda. Na roda. Na roda. Na roda. Vamos. Eu vou tirar. Eu vou tirar. 15 a 13 são dois match points. Calma. Os antigos é bravo nada, pô. Tá afundando, pô. Calma, ele é bravo. Pegou a W. Sabe nem o que tá fazendo, ó. Tá doidão. Tá doidão. Ele tá doidão. Ele tá doidão. Beleza! Beleza! Amor! Um de dois é top oito, não é? É o filo do sem camisa. Top oito ou top doze? É doze ou oito? É doze ou oito? É... É doze ou oze. Ó, dois x três. Doze x três. Tá zoado. O Donk tá zoado. Se a mola sofre, vai dar nele. Legal, legal, legal. O bomba é nosso. C4 vai ser um plantada. 35 segundos. Eles não têm o donk. É dois x três. Bom, uma plantada. Eles têm um tiro. Tá jogando demais também. Pega essa aqui ou seja... Aqui eu tirei. Aqui eu tirei. Aqui eu tirei. Aqui eu já tirei. Eu vou tirar. Calma. Olhei. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo.